Uia! E aí galera, tudo bem? Estou eu aqui, Renatinha, pra dar mais uma dica pra vocês sobre as provas do Enem. Aquela dica pra você arrasar, pra você lacrar, pra você acabar com as provas do Enem. O nosso assunto de hoje são os ciclobiogeoquímicos. Quais são os ciclos mais cobrados, gente? Carbono, nitrogênio e oxigênio. O que você precisa saber dentro desses ciclos pra você conseguir eliminar, acabar com essa questão? As questões do Enem sobre os ciclos, elas são questões de interpretação. Onde você precisa ler o comando da questão e precisa, a partir daí, relacionar os ciclos. Quer mais dicas? Vejam as nossas playlists, assistam as nossas lives ou venham nos visitar. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto